Muito bem, agora nós seguimos com o nosso Bom Dia Notícias. Nós vamos, eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia, o jornalista do Jornal Bom Dia, Salos Locke, para trazer uma informação que está a destaque nesse momento lá na página do Jornal Bom Dia. O senador Luiz Carlos Raiz sinalizou que um novo presídio aqui de Eregim pode ser construído, já iniciar essa construção em 2019. O Salos conversou com ele ontem, no início da noite, né Salos? Vai sair ou não vai sair esse presídio? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde ao pessoal. Esperamos que saia. Infelizmente, porém, teve que acontecer uma tragédia de volume, repercussão estadual, que vitimou um empresário local, além da queda do muro, que tinha propiciado fuga já de vários detentos, o deslocamento de outros. E agora temos, então, várias forças falando do assunto. Uma delas é o senador Luiz Carlos Raiz, que esteve em Erechim na última sexta-feira, e no fim de semana ele, em conversa conosco, disse, ó, tem uma boa notícia para vocês. Conversei com o secretário de Segurança, o Ranulfo Rodrigues, que é o vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, e chegamos ao entendimento do encaminhamento da construção. Como se daria? Claro que tem várias etapas a serem cumpridas, mas a notícia é, há a possibilidade agora de encaminhar permutas de áreas do Estado com a empresa a ser responsável pela obra. Ou seja, eu tenho X áreas, metros quadrados, enfim, e dou para a empresa. A empresa faz a obra, está feito o esquema. Na perspectiva do Raiz, esse processo inicial de definição de áreas, permutar, licitar, enfim, escolher a empresa responsável, pode levar uns quatro meses, quatro a cinco meses. Feito isso, inicia a obra. Na perspectiva de uma obra de construção modulada, o Raiz acha que em seis meses ela está feita. Ou seja, se ocorrer tudo dentro desse prazo, e for tudo perfeito, em 2020 a Erechim terá um novo presídio. No entanto, nós temos um problema a resolver já. Essa é a notícia boa. A outra notícia é, o muro continua caído. O que o senador diz? Temos que envolver todas as forças vivas da sociedade para que, em caráter emergencial, ele seja reconstruído, restabelecendo o mínimo de segurança na casa prisional. Então, esperamos que, saudamos a iniciativa, assim, do senador, e esperamos que, de fato, aconteça. Muito bem, Thaí, então, os destaques dessa questão. A gente vai continuar acompanhando o Saulo e espera realmente que saia o presídio. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço. Tchau, tchau.